A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Deixem de ser irresponsáveis, sabe? E parem de romantizar esse sacrifício do caralho que a gente que está na rua está tendo que fazer. Porque isso não é romântico, isso não é bonito. Muitas vezes carregando comida nas costas com fome porque não dá tempo de parar para comer. Porque é uma entrega em cima da outra e as pessoas cobram e ligam. E às vezes o trânsito está horrível e a gente tem que devagar porque está chovendo. Só que as pessoas não entendem. E, ah, está demorando. Como se a gente fosse uma máquina. Foda-se que você está de moto. 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 Rapaziada, está vendo esse balão branco aqui? Esse balão branco aqui representa aquele motoboy, tá ligado? Que tomou um rola, que perdeu a vida aí, para fazer uma entreguinha de lanche. Entendeu? PORESCADOR Tchau, tchau.